LEGENDARIOS! É, que legal! E eu também adoro vir, assim, eu sou muito carinhoso. E hoje você vai fazer uma parceria com o Dexas, né? Novidade aí, primeira vez na televisão. Primeira vez e já curti o trabalho dos meninos, acho bem bacana, super moderno, tem super a ver com o que a gente faz, então eu adorei o convite também. E mais, daqui a pouquinho você vai acompanhar aí no LEGENDARIOS. A gente avisou nas redes sociais que você estaria aqui hoje e os fãs mandaram várias perguntas, a gente escolheu três aqui pra você responder. A primeira pergunta é da Carla Sterling. Seu pijama também é de lantejoula? Pois é, existe uma HB Amaranto de pessoa física, que é normal, tá gente? Meu pijama não é de lantejoula, só acende, tem penas pra ter, mas não tem lante de brincadeira. É normal, como qualquer outra pessoa. Sabe, numa ocasião especial, um LEDzinho ali? É, todo mundo imagina que vai me encontrar na rua sempre com esses figurinos que eu uso. Mas tem uma diferença. Na hora de dormir, só uma tecnologia especial pra roupa toda ter fibra ótica com LED, mas não é nada demais. Agora, a Juliana perguntou. Você já apagou algum mico no palco? Ixi, diverso. Já caí. Nada violento. Já falei o nome da cidade errado. Já falei o nome do prefeito. Às vezes tem show de prefeitura o nome do prefeito errado. Já cantei letra de música errada. Eu sou a rainha do mico, gente. E é bacana que as pessoas gostam, as pessoas se divertem e eu também tiro de lembra. E a última pergunta é da Liz Mendes. Quem no Brasil não vale nem o 99? Ai, gente, se a gente for começar por Brasília, lá pelo Congresso vai ser uma lista grande. Mas acho que hoje o nome que veio na minha cabeça foi do novo presidente da Comissão dos Direitos Humanos, que eu não me sinto representada e, na minha opinião, ele não vale nem o 99, Marco Feliciano. Isso aí, ó. Gabi também é atitude. Se você concorda com ela, vai lá no Instagram, no Twitter e vamos começar a trocar essa ideia que tá rolando uma campanha grande sobre isso, né? Tá rolando e eu tô incentivando bastante. Acho que a nossa posição quanto artista é também contestar essas coisas. E eu tô gostando de ver esse questionamento, essa coisa da galera estar se manifestando. Espero que isso seja revisto e que todo mundo se sinta representado. Para mudar de assunto, você, Gabi, fez o Pará explodir, bombar e tudo mais. Agora eu queria um conselho, sabe por quê? Eu sou do Mato Grosso, vim de lá, tô aqui apresentando legendários na web há dois meses e eu quero fazer explodir também. Qual que é a fórmula? Como que a gente faz? Ah, se você ama muito o lugar de onde você veio, carrega ele em todo lugar que você estiver. Eu acho que o Pará tá vivendo um momento muito especial das pessoas quererem saber e o brasileiro tá vivendo um momento especial de querer conhecer mais a sua própria cultura. Porque a gente é um país muito grande, são vários países dentro de um país. Por exemplo, eu não conheço Mato Grosso. Não conhece Mato Grosso? Eu tenho muito de conhecer Mato Grosso. Mato Grosso é lindo, tem várias paisagens naturais, Rondonópolis, Cuiabá, Peixe de Água Doce. Vamos lá, eu já tô fazendo, já aprendi, você viu? É assim. Eu tô despertando já nisso aí, gente. Agora, acho que você podia me levar pra conhecer o Mato Grosso, né? Combinado, Gabi, vai ser um prazer. Mas antes, você tem que dar uma passadinha lá no palco, que já vai começar. AQUI. 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 AQUI.